Olá pra vocês, o projetinho aqui ó, vai ficar bravo, as rodinhas só amaldem viu cachorro, aqui sim vai tocar forte Ei salsicha, não, você tá entendendo não, rapaziada, se liga só filho Pega o projeto aí cachorro, e ela é minha velha, não, ela é 2000 e hoje cachorro, olha pra você ver Você tá doido, e mostra aqui pra vocês aqui, se liga só nisso aqui filho, cadê, deixa eu te trancar Ó, 41 caiu rodado, tira a foto aí cachorro Que engraçado, vai tocar forte viu cachorro Abel Vox pai, respeito Você é louco cachorro, olha aí filho, e a bicha é zero KM Abel Vox, 2008 cachorro Olha lá, não tem nem placa, não tem nem furo de placa aqui pra vocês ver Escreveram aqui já, você é doido Adesivo de geladeira, chama filho, que a bicha é zero E vai vir projetão Cachorro, deixa cachorro, 40 pão e 2 réu de mortandela pros meninos Só pra começar o projeto, entendeu cachorro? Bora, 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 bora Deixa eu te falar aqui um negócio aqui, se não for um buguequinho, não nem põe a mão Brasinho, tu sabe que eu junto ladinho, mas eu te dou Bora, bora, bora Se não sair o BK, pode riscar sozinho, vai pra lá Bora, bora